Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui no relato do padre Reginaldo Manzotti que compartilhou aqui a sua experiência com o caso de possessão. Deixa eu dar o play aqui, vamos lá. Tudo, inclusive. Mas naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei a moça fez... Escutei, voltei. Lene, vou levar fazer um negócio desse. Eu já estou a uma quadra de distância. Aí eu voltei e era um dia que era de cura e libertação. Muito forte, batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos de suicídio, libertação da feitiçaria. Onde se manifesta. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele hum... E eu voltei e ela começou a se contorcer, contorcer. Uma menina, meu jovem. E aí eu falei assim, aguarde. Porque eu estava ao vivo pela televisão. Eu não ia expor, aquilo não ia pegar bem. Parece sensacionalismo. E eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela... Rapaz, eu simplesmente fui e fui conversar. Quando eu comecei a conversar... E ela começou a rodopiar. Era uma menina, baixa assim. Meia fortinha, mas ela rodava. Aí os... Assim? Assim. Quatro homens. E eles devem... Porque eles são muito parceiros meus. Eles devem estar assistindo a sala. Segurando ela? Segurando. Prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. É em português. Mas o De Profundes é latim. Nas profundezas, a senhora voz eu clamo. O senhor escutai meu apelo. Vai manifestar no paquete. Isso. Aí ela se levantou e falou... Você não é exorcista. Ela te... Você não é exorcista. Você não tem poder sobre mim. Uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava. Espumava. Nisso. E a equipe toda vendo. O filho... O irmãozinho dela. Desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço. Saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. Urros. E eu estou te contando, contando para você. Já contei tudo. Danilo Gentili. Escrevi num livro. Mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrequeava. Eu... Foi um contato assim com aquilo... E ela... Mas um cheiro ruim. Uma voz cadavérica. A voz realmente deturtada. Uma voz de homem. Roca. E aquela baba caindo assim. Ela... Quando você falou isso? Aí, naquela noite, eu entrei em contato com o padre exorcista. O padre Jorge. Exorcista. Atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou é gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias camadas do cérebro é muito destrutivo. O maior exorcista do mundo chama-se padre Gabriele Aborti. É um nome... Se você perguntar quem que é o maior exorcista do mundo, é ele. Em Roma. E ele, exatamente, o exorcismo dele, diz que às vezes eram dois anos. O que? Pra tirar totalmente? Pra tirar totalmente. Porque era mais de um demônio ou porque é um demônio que não quer sair? Um demônio que não quer sair, mais que às vezes é uma legião. Então, na Bíblia tem aquela passagem de legião, que ele joga pros porcos, né? O Jesus. E o perigo, né? Que o nosso senhor diz, cuidado. Você deixa o interior aberto, limpa a casa e deixa vazia. Ele vai, chama mais sete e volta ao estragamento. Pior. Por quê? Porque não adianta deixar a casa limpa e vazia. Eu sempre falo, uma pessoa que vai se converter, ela se converte e ela tem que entrar plenamente com Jesus. No que diz respeito à descrição do caso aqui de possessão, ele faz aqui referência a esse outro padre. Enfim, chama a atenção aqui nessa descrição que ele faz, nesse relato, o grau de vinculação no caso do espírito que, a partir da obsessão, se valia da possessão para poder se manifestar. Ele fala do tom de voz alterado, ele fala, enfim, do rodopio. De várias pessoas precisar segurar, enfim, a jovem e tudo. Enfim, um relato como esse, ele marca bem a diferença do que seria a possessão para o caso de uma simples comunicação psicofônica. Como a gente tem comentado aqui ao longo de vários vídeos, Kardec, mais na frente, ele se corrige, chegando ao entendimento que, de fato, sim, existem vinculações, no caso, que permitem que o espírito se utilize do corpo da pessoa com muito mais liberdade do que simplesmente se comunicar a partir, digamos, da voz, de falar através do médium. E esse relato, ele chama a atenção por isso, porque é evidente ali, a partir da manifestação da entidade e tal, que se refere ao padre, no sentido de dizer que ele não é exorcista e tal. Então, é interessante, né, um caso de possessão, aqui esse registro, porque, eventualmente, eu me refiro ao movimento espírita brasileiro, sempre pontuando que o movimento espírita brasileiro só atua, só se vale da mediunidade, né, a atuação do movimento espírita brasileiro no campo experimental é muito restrito aos casos de desobsessão, que é como normalmente se entende o trabalho de resgate, o trabalho de assistência, majoritariamente os grupos espíritas se dedicam apenas a essa tarefa, então, quando se fala de mediunidade, ou é um trabalho de desobsessão, ou então o trabalho de cura, quase sempre uma coisa está relacionada à outra. E sempre que eu faço referência a essas atividades, eu ressalto o mérito que elas possuem, tendo em vista elas existirem a razão mesmo de uma necessidade, né, o que nós pontuamos aqui em termos de crítica é, digamos, a falta de estudo em cima dessas situações de maior gravidade, de obsessão, de possessão, muitas vezes oportunidades de estudo que são perdidas, então, em nome da assistência, muitas vezes abre-se mão da oportunidade de estudo. Só que essas assistências, né, esse trabalho de resgate, esse trabalho de amparo às pessoas que estão necessitadas, passando por transtornos, estão passando por algum tipo de perturbação, por algum tipo de perseguição, que acabam desaguando em obsessões ou possessões, digamos, são trabalhos que têm o seu mérito, têm a sua importância e, de fato, nós, como esse relato nos mostra, esses casos, eles ocorrem, eles estão por aí e o trabalho dos centros espíritas é um trabalho que, sem dúvida, contribui nesse sentido, né, no sentido de auxiliar as pessoas que se encontram passando por esse tipo de desequilíbrio. Esse caso é um caso, assim, de bastante gravidade, né, pelo relato dele, a gente vê que realmente ali a pessoa, que no caso era uma criança, uma pessoa jovem, né, sei lá, de repente um adolescente, enfim, entrava num estado tal que era capaz até de se valer de uma grande força, de empurrar várias pessoas, enfim, enfim, são casos graves, né, casos que ocorrem e não são tão raros assim, né, a gente tem conhecimento de casos de uma gravidade semelhante e aí, como eu dizia, os centros espíritas cumprem um papel importante, uma vez que eles dão abertura para esse tipo de assistência, levando em conta que muitos casos só chegam no centro espírita e aqui eu estou colocando, claro, o mérito desses trabalhos, né, que é importante ressaltar porque eles cumprem um papel, eles têm a sua utilidade, têm a sua importância. Esses casos, muitas vezes, só chegam no centro espírita depois de passar por hospital, atendimento psiquiátrico, psicológico, muitas vezes busca-se a igreja e então só aí depois que o indivíduo não tem mais opção e não sabe mais a quem recorrer. Muitas vezes, como eu já presenciei a família completamente refratária a qualquer relação com o espiritismo, elas acabam superando esse preconceito em razão à necessidade e aí buscam centro espírita e tal, afim, de que, para que se veja se é possível ajudar a pessoa em questão, né. Quando eu falo que, majoritariamente, os centros espíritas só trabalham com desobsessão, eu estava me dando conta de que também não são todos os grupos que têm esse tipo de trabalho, porque, pela minha experiência, dos grupos que eu tive contato, dos grupos que eu tive conhecimento, eu vou colocar aqui um número só para ilustrar, certo? De dez grupos, sei lá, quatro tinham trabalho de desobsessão. Quatro? De dez? Isso é com base na minha percepção, na minha experiência, enfim, é algo muito restrito. Por isso, eu vou te pedir que deixe aqui nos comentários qual é a tua percepção com base na tua experiência, dos grupos que você já teve contato, conhecimento, se todos eles desenvolviam trabalhos de desobsessão. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal e é isso. Valeu! Tchau! Tchau!